Olá, queridos alunos, e hoje faremos o reensino do PET 4 de Comunicação e Linguagem, semana 1 e 2. Bons estudos! Então, vamos para o reensino do PET 4, semanas 1 e 2 do sétimo ano. Tinha todas as instruções aqui dos textos publicitários e já vamos para as atividades. Cara estudante, agora é sua vez. Você deverá criar um anúncio publicitário promovendo uma ideia ou um produto. Então, vocês vão criar, né, um anúncio publicitário vendendo alguma coisa. Primeiramente, escolha as ideias e objetivos a que envolvem. Para quem é importante? O que esse produto tem de importante? Para que ele serve? Depois da letra B, vocês vão colocar o público-alvo. É para jovem, é para adolescente, é para trabalhador. Para que serve esse produto? Vale utilizar imagens? Isso vocês vão utilizar, né? Lógico que vale utilizar imagens para chamar a atenção de quem for ver essa propaganda, tá bom? Esse anúncio. Depois de respondidas as perguntas, elabore um texto curto e criativo de acordo com a estrutura acima. Tem que ter título, corpo do texto, a marca do produto e o contato de quem está vendendo, tá bom? Então, observação. É importante conhecer o público-alvo, ou seja, se o anúncio é destinado para o público jovem, pode apresentar uma linguagem mais despretensiosa, o uso de figuras de linguagem e gírias. No entanto, o público-alvo são idosos, a linguagem deve ser mais cuidadosa e clara, destituídas de gírias que podem não atingir o público pretendido. Pense que o anúncio pode estar no seu pet, portanto, deve conter um título interessante que chame a atenção. Depois tinha esse anúncio aqui desse celular, e depois está assim, ó. Como se observa, o anúncio é para um grupo específico de pessoas. Para que pessoas está dirigida essa mensagem? A propaganda, usa imagem ou figura que indicaria quem seriam essas pessoas. Então, aqui, esse anúncio aqui, ele está dirigido para o público jovem. Qual seria a relação entre as frases, tá na web, tá valendo, a imagem do celular motor, olha aí, a foto dos quatro jovens? Então, porque esse tá na web, tá valendo, são gírias utilizadas pelos jovens, né? E o celular, para aquela época, era um modelo muito avançado que os jovens poderiam adquirir, né? Você considera a propaganda interessante? Você compraria o aparelho? Gostou do anúncio? Então, isso aqui é pessoal, né? A propaganda estaria muito interessante, né? Só o aparelho que agora já é desatualizado. E isso é pessoal, vocês vão responder como vocês quiserem. Semana 2. Tinha aqui os gêneros textuais da esfera jornalística. Tinha toda uma explicação aqui, e já vamos para os exercícios. Tinha essa tirinha aqui. Olá, meu nome é John Albuquerque, sou desenhista de animação, este é meu gato Garfield. Olá, meu nome é Garfield, eu sou um gato, este aqui é meu desenhista, e a nossa única preocupação é divertir você, comida. No primeiro quadrinho, a fala do personagem John está dirigida a quem? Então, ele tá falando isso aqui, que ele é o desenhista, ele tá falando para o gato, para os leitores, a ele mesmo, ou o gato e aos leitores da história. Ele está falando para os leitores, né? Mostrando o gato. Qual a frase utilizada pelo John para chamar nossa atenção? Ele fala o que para chamar, né? Sou desenhista, este é meu, Albuquerque, ou Olá. Então, ele chama Olá para chamar atenção. No último quadrinho, fica claro qual o objetivo de John e o que ele pretende com seus leitores. Leitores? Aí sim, vocês podem olhar, ó, a única preocupação é divertir os leitores. Atividade 2, tem horta de elite, um tomate, se não for hortifrute, pede para sair. Quem seria o emissor da mensagem? Lembremos, remetente emissor é quem produz o enunciado e emite uma mensagem para estabelecer a comunicação. Quem está mandando essa mensagem? É a horta, a tropa de elite, a loja de hortifrute ou o tomate? É a loja de hortifrute, né? Que está fazendo a propaganda. O destinatário da propaganda seria? O destinatário é o receptor, é quem recebe o enunciado emitido pelo remetente. A tropa de elite, os vendedores de tomate, as pessoas que trabalham nas hortas ou o público? Qual seria o recurso não verbal, aqui saiu errado, utilizado pelos anunciantes para deixar claro que devemos comprar verduras e legumes? Ele deixa claro, né, que se não for hortifrute, pede para sair, justamente para dizer que a verdura do hortifrute, ela é muito boa. E é isso. Foi o reensino, espero que vocês tenham aprendido. Deixem a sua curtida, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!